Pronto, oi meninas, tudo bem com vocês? Começando então mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? Tô começando agora aqui um vlog pra vocês, hoje é quinta-feira, já são, deixa eu ver, já são sete horas da noite, tá? Minha mãe tá pra chegar no serviço, ela chega aqui, vai sete e meia, e eu tô começando mais um vídeo aqui no nosso canal, vou fazer um vlog pra vocês, tá? Gravar um pouco aí da minha sexta, começando hoje sexta, amanhã é feriado aqui em Coelho. Amanhã é feriado em todos os lugares, né? Começando a Semana Santa, né? Fico toda embaralhada quando se trata essas coisas. Aí, eu tô aqui, coloquei vocês aí, só pra mim conversar com vocês, eu não coloquei vocês no tripé, porque vai ser um vlog, comecei um vlog já meia tarde, meu marido tá lá no mercado fazendo compra do mês, eu não fui por causa dessa pandemia, né? Eu achei melhor ele ir sozinho, então ele foi lá fazer, tá bom? E é isso, gente. Começando então o vídeo aí no canal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like de gostei, ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo por aqui, me segue lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela e na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo que você vai lá, que tem um link, é só você clicar que você vai direto lá pro Instagram. E não deixe de olhar os comentários também, tá bom? Que eu vou estar colocando as coisas aí no comentário, se você puder aí me ajudar, clicando no link também, eu agradeço. E é isso, tô muito feliz, muito, muito feliz que eu tô conseguindo colocar vídeo no canal, um dia sim, um dia não praticamente, tá bom? E adeus na frente sempre. E aqui as crianças tá na sala assistindo, a mãe do menino que eu cuido ainda não chegou, então ele também tá ali, vocês vão mostrar ele, depois pra ele ir embora eu gravo o meu pra você, tá bom? Então, meninas, eu lavando aqui, eu lavando. Eu comecei no vídeo sem o ring light, né? Porque aí vai ser um vlog, e como eu comecei a estar bem à noite, aí eu nem quis colocar vocês no tripé. Mas olha aí, já limpei aqui o fogão, tá vendo? O fogão tá limpo, vocês veem a diferença, né? Se tivesse que ring light ia ficar bem mais claro. E ali tem um monte de louça que eu lavei, tá vendo? Um monte de louça, uma madeira da Maia que ela mamou, que eu tenho que limpar, lavar. E olha aqui o que eu ganhei da minha mãe. Ela trabalha no mercado, e lá você compra um café Transerra, e você ganha esse aqui, ó. Café Transerra, tá vendo? Essa xicrazinha aqui, que eu até coloquei lá no status, no direct, não? No status mesmo lá do meu Instagram, ó. Tá vendo? Gostei muito. Eu tomo café nele. Eu deixei aqui que eu vou ter que fazer um cafezinho. Meu marido foi no mercado, supermercado, acho que não sei se foi atacado ou açaí fazer compra. Como eu falei pra vocês, aí eu vou fazer um café. E a panela dela tá aqui pra mim, ela vai entregar. Bonequinha da Maia, que tá assim. Aí aqui tá essa bagunça aqui, ó. Mas hoje eu não vou arrumar mais hoje, tá? Vou deixar assim mesmo, né? Não vou mexer aqui hoje. Só apagar a luz aqui, eles tão ali na sala. Estou arrumadinho. Já é noite. E aqui no meu quarto, tava arrumadinho aqui, sabe? Mas as crianças resolveram brincar aqui, ó. Deixa eu contar um negócio. Meninas, foquem aqui pra vocês verem o tanto de roupa que tem pra me dobrar. Eu comentei também lá no Instagram que eu tava com muita dor no pescoço, muita dor mesmo. Gente, eu tive que tomar um anti-inflamatório, tá? Por dois dias pra desenframar meu nervo. Acho que é assim que fala. Meu marido que lavou essas roupas aqui todinha, ó. Lavou tudo pra mim, eu nem mexi. A única coisa que eu fiz foi tirar do varal. Que foi só algumas também, o restante foi ele que tirou. Então eu vou ter que tá dobrando essas roupas hoje mesmo. Esse aqui é o fio que tá ligado. O banheiro tá limpo, como sabe vocês? Olha o banheiro, tá vendo? Legal que tem criança e não fica muito limpo, né, gente? Vocês sabem como é. Entra com o pé sujo toda hora e lava a mão na pia toda hora e assim. Mas é isso, gente. Fazer um cafezinho ali, sentar ali na frente um pouco, esperar a mãe do menininho que eu curto pra buscar ele. Coloquei a água no fogo com açúcar e vou fazer assim. Que às vezes eu faço do outro jeito também. Opa! Gente, meu negocinho quebrou. Tá ruim pra colocar assim. Ficar três colherzinhas de pó. E eu com o dedo na câmera, me desculpa, gente. Eu gosto de café bem mais pulado, bem temperado. Pronto. Pensa um filtro ruim. É esse filtro que eu tô usando. Vou até ver ali, parece que é o café brasileiro. Vou mostrar pra vocês, gente. Pensa um filtro ruim. Tá? E tem meninas me perguntando onde que eu comprei esse pote aqui de café. Eu comprei no Comper. Foi 20 reais na época. Ele tava 30 e pouco, eu comprei por 20 reais. Aí eu vou ver se a água já tá quente. Ele tem que colocar aqui. É, minha água já tá fervendo, gente, ó. Fervendo. Vou colocar ali pra nós... Vamos ver. Peraí. Agora vai. Tô precisando de uma cafeteira. Não é cafeteira, é uma chaleira, né? Fala, né? Tô dando pra comprar uma chaleira pra mim. Até essa aqui, eu chamo de rabinha. Essa aqui, ó. Já é bem velhinha. Eu acho caro esses negócios. Foi 30 reais num atacadão na época que eu comprei. Eu só... Só pra pôr café. Oi? É, pinceja. Ela tá toda arrepiada porque a mamãe hidratou os cabelos dela. A mamãe vai mostrar depois, tá bom? Então, voltando aqui. Terminar de fazer um café. Pronto, meninas. Agora é só saborear meu cafezinho. Quem quiser vir beber comigo, pode vir, tá? Tá convidado. Ó, sujeito de um café. Garrafa. Vou limpar aqui. Prontinho. E ela voltou. Fala oi, filha. Oi. Fala tudo bem com vocês? Oi, amor. Tem que tirar o pepéu da boca pra falar, meu amor. Fala, amor. Isso, ela tirou o pepéu da boca pra falar tudo bem com vocês. Né, minha princesa? Minha princesa. Pois é, linda. Você não vai tirar o pepéu da boca pra guardar? Tem que tirar. E esse tapete aí, Matheus? Arruma aí. Estica ele aí no chão. De novo. Não para. Toda hora tem que arrumar esse tapete aí. Mostrar pra vocês. Um vlog bem aleatório. Essa pronta, gente, da flor. Dizem que dá flor o ano todo. Olha que linda. Eu quero dar uma... Tirá-la daí, gente. Porque ela vai estragar. Vai ficar feia aí perto do muro, ó. Coisa mais linda, linda, linda. Tinha uma roxinha também. Mas a roxinha parou da flor. Mãe, eu quero dar uma limpada aqui todinha. Perfeitinha, né, gente? E eu sentei aqui fora agora. Olha a luz. Sentei aqui fora. Tá vendo? Minha prantinha. Mãe, eu quero dar uma limpada ali embaixo. Vamos aqui. Esperar o maridinho chegar. Foi embora, menino, que eu cuido. A mãe dele acabou de deixar essa caixa aqui, ó. De bombom pra Maiele, né? Pra as crianças tudo. Mas ela falou pra Maiele, né? Eu já dei lá pra eles. É, já passei álcool em gel, meninos? Aqui todinho na caixa, né? E dei pra eles. Dei dois pra cada um deles. E foram lá na sala comendo. E eu vou guardar essa aqui na geladeira. Agora tá todo mundo comendo chocolate? Gostoso? João vai vestir camisa, vai. Vou tomar outro banho, meninos. Não tô aguentando tanto calor. Tô aguentando tanto calor. Vou deixar a roupa aqui e vou tomar um banho, tá? Porque o calor tá de matar. Uma vez depois que eu banho, gente, eu lavo meu rosto com sabonete, né? E aí eu uso essa vitamina C aqui, ó. Essa vitamina C. E aí espero secar um pouquinho e eu passo esse creme aqui, ó. Da Fenza. Né? Um hidratante facial de coco. Que eu falei pra vocês que eu tinha comprado. Então é isso. Vou ali tomar um banho. A claridade aqui do quarto super favorece pra fazer vlog, pra gravar vídeo, né? Só da cozinha, que é muito ruim. Mas eu vou tomar um banho que o meu marido já deve tá quase chegando com a conta. Pra mim tá esterilizando tudinho, né? E guardando. Aí eu mostro pra vocês o que ele comprou, tá bom? Bom, meninas. Ó, coloquei vocês aqui no paper, mas não liguei o ring light, tá? Porque eu acho que não tem necessidade. Vou colocar assim. Vou passar aqui, ó. A vitamina C, tá vendo? Colocar assim. Assim. Coloquei bastante. As coisas. Pronto. Só que a quantidade é suficiente, tá gente? Não é a quantidade. Desculpa aí. Não é a quantidade não, tá? É você preparar todo dia que resolve as coisas. Agora, esperando secar, pra mim passar o creme facial. Pronto. Agora eu vou passar o creme facial. Ó. Tá vendo? Um pouquinho. Pronto. Agora pra esfregar também. Pronto. Pronto. Não pode ficar feito pro pescoço, né? Prontinho. Pronto. 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 aqui embaixo, tô falando baixo porque agora são 10h40 da noite quase 11h da noite olha, ele eu aproveitei e fiz até minhas unhas, ó, tá vendo? eu mesmo fiz, pra estar assim ele comprou dois leite condensado pra ele tá fazendo a canjica comprou esse daqui, ó que a única pessoa que gosta desse aqui é a Mayeli, gente entendeu? Aí comprou esse aqui, que eu gosto muito de fazer estrogonofe com ele, requeijão cremoso, desse aqui da Batava muito bom, aí comprou atum, só um atum porque só eu, eu faço questão eu gosto muito de atum aí ele comprou seis danoninho desse aqui, ó pras crianças, tá vendo? todos eles gostam desse aqui, todos eles gostam, deixa eu ver, um, dois quatro cinco, seis é, seis mesmo, comprou seis danoninho desse aqui, acho que é o danoninho que fala, né, gente comprou seis dele aí ele também comprou um azeite tona, tá? esse aqui, pelo menos, gente, é pra durar até o dia vinte, tá? então, por isso que ele comprou pouca coisa aí ele comprou essa madeira aqui pra May, ó da Loli, muito bonita, gente muito bonita mesmo, ela comprou essa madeira daqui ela, quando chegou assim com a higienese ela tirou da caixinha, né, que veio dentro dessa caixa aqui, ó, tá vendo? aí ela tirou veio dentro, gente com essa madeira linda, eu amei vou usar uma madeira pra ela a May, gente, ela só bebe leite puro, pega o leite caixinha e põe em puro, os guris já bebe com nescau aí eu comprei esse aqui pra ver se ela bebe com esse aqui, porque o nescau com os guris bebe, ela não gosta de nescau é o leite puro, não gosta de nescau, não gosta de mucilão, nada aí eu comprei esse nesquik aqui pra ver se ela gosta, tá? vamos ver aí ele comprou quatro bolachas dessa aqui, ó que eu sou apaixonada, eu não gosto de bolacha nenhuma, gente nenhum tipo de bolacha, mas essa daqui, ó eu gosto muito só que eu não gosto, o único dessa aqui também que eu gosto, mousse, é de chocolate, tá? ele comprou quatro, comprou duas dessa e duas dessa aqui, ó tá vendo? não veio nenhuma pra mim eu não faço questão, não gosto de bolacha assim só de chocolate ele comprou quatro mousse aí ele comprou esse filtro aqui espero que esse filtro aqui presta porque naquela hora que eu tava fazendo café eu falei pra vocês que o filtro do... do café brasileiro não é bom, gente eu não gostei esse aqui ainda não experimentei aí ele comprou esse biscoito aqui que meus meninos gostam muito desse aqui, ó pode ser dessa marca de qualquer marca, tá? esse aqui é da Vitarela comprou um biscoito desse tá tudo errado, né? então tá certo, sei lá comprou um desse aqui comprou um de maisena né? um de maisena aí comprou um pit stop na verdade foi dois de maisena dois de maisena, um pit stop e um de rosquinha aí comprou o milho pra mim tá fazendo uma canjica né? que eu mostrei pra vocês o leite condensado o meu marido ama essa farinha pronta aqui, ó essa farofa pronta esse aqui é tradicional acho que é de churrasco deixa eu ver farofa tradicional só isso o que ele comprou foi de churrasco da outra vez ele gosta muito dessa aí ele comprou dois óleos, ó dois óleos, tá vendo? aí comprou maçã para as crianças comprou também tomate, né? tomate alho deixa eu ver o valor desse alho cinco e trinta e cinco tá vendo? e um frango e um frango esse daqui foram as coisas que ele comprou lá no mercado, tá? tem os produtos de limpeza que eu vou estar mostrando pra vocês e o pacote final eu provavelmente vou mostrar só no outro vídeo porque é só amanhã, quer dizer por causa que tá lá no quarto e o marido já tá dormindo mas comprou só esse aqui, tá vendo? que tava faltando mesmo eu não sei se vai ficar escuro porque eu coloquei aqui no chão porque eu não podia colocar lá na pia, né? aí ele comprou também, ó esse creme de cabelo esse shampoo aqui pra Maelle, ó da Johnson, tá vendo? comprou eu nunca usei da Johnson nela, gente do José do Tralalá de outras marcas menos dessa aí comprou um desse aqui de sabão na Embarra eu tenho dois esse aqui ainda guardado ele comprou mais um aí comprou Bombril que o meu já tinha acabado já tinha acabado comprou um sabão em pó dois detergentes e vindo pra cá ele comprou uma caixa de leite, ó tem quatro caixas de leite quatro é caixinha de leite ele comprou uma dessa aqui, ó uma caixa fechada de leite tá vendo? e é isso, gente foi as comprinhas que ele comprou pra semana eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês hoje, né porque aqui tá bem escuro não sei como vai ficar na gravação mas olha eu falei pra vocês que aqui ainda tinha aqui em casa algumas coisas por isso que ele não comprou tudo, né que eu ponho aqui, gente debaixo da pia ó, pra vocês verem ele tinha ainda um pacote de arroz eu acabei de abrir um hoje tá, coloquei na lata então, no caso eram dois pacotes de arroz que ainda tinha, né porque eu abri um é, um feijão, tá vendo? um sal dois açúcar aí aqui tem esses esses, esses é, bolacha ainda ó, pra as crianças comerem com manteiga ou margarina tem o milho aqui tem quatro maçantistas ainda do mês passado que eu não fiz, olha lá quatro maçantistas, tá vendo? e tem esse aqui, ó também que eu não usei cremogena e maisena é isso tem bastante coisa ainda aqui agora eu vou guardar as compras aqui embaixo vamos lá mostrar pra vocês aqui tá o a caixinha de bombom que eles ganhou, né coloquei aqui o Yakult coloquei aqui o Danone que ficou mais fácil pra eles pegarem o leite, tá vendo? e aqui alguns temperos e aí tá algumas baguncinhas pra mim tá organizando ainda hoje tá vendo? ficou assim vou mostrar pra vocês onde ficou a compra aqui meninas olha tá vendo? coloquei tudo aqui embaixo coloquei tudo aqui lembrando vocês que era pra essa compra pra dar até o dia 20, tá? e arroz, feijão mistura, essas coisas porque mistura a gente já tinha comprou mais alguma coisa e vai comprando em correr das semanas mistura e verdura mas o grosso e algumas coisinhas ainda dá, tá bom? é isso daí, gente agora eu vou tá escovando o dente pra mim tomar banho e dormir bom dia, meninas hoje é outro dia eu gravei pra vocês ontem a compra nem sei como é que ficou essa gravação vou ver agorinha na hora de eu editar acordei, escovei os neites fiz um café na xícara mesmo eu dei lá pro meu marido o meu também pra não ficar tomando café demais tô bebendo muito café acho que eu tô muito ansiosa esse dia agora tô aqui tomando um cafezinho fiz minhas unhas eu mesmo que fiz, tá? se vocês querem saber como que eu faço as minhas unhas deixa aí no comentário que eu posso tá fazendo um vídeo gravando um vídeo mostrando pra vocês desse lado aqui não ficou muito perfeito não eu sou ruim pra fazer assim, ó mas desse outro aqui ficou até bom e eu postei lá no Instagram gostei porque eu postei rapidão e chegou a mais de mil e mais de mil e outros de 88 views gostei demais e é isso, gente tô aqui vou lavar a louça pra vocês não tentar dar continuidade no vlog pra vocês, tá bom? vassoura ah, eu achei que ele ia ficar na vassoura agora deixa ele, João um degorinha prende ele colocou comida e água ali pra ele tem que lavar aquilo ali e botar mais comida pra ele vem vem, mas não vai morder mesmo vai picar minha unha não vem já serro um às nove horas da manhã ó, vou dar uma limpadinha aqui na sala só forrar o sofá e banar o tapete passar um pano e arrumar aqui rapidinho que a gente vai sair hoje, né? tá, do meu sogro tá ali, ó a gente vai sair meu barilho tá tirando as coladas de dentro aí aqui no banheiro eu só vou passar um pano e colocar os tapetes de novo tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.